Música Conheço esse projeto desde quando eu estudava no ensino fundamental e eu esperei dois anos até entrar no primeiro ano. Eu dissertei, fiz a redação e graças a Deus eu estou aqui. Música Passei a conhecer esse projeto a partir de um cartaz que eu vi no mural da escola. Estou muito feliz por encontrar muitas pessoas, muitos amigos que de fato vão levar para o resto da vida porque é uma experiência única conhecer essa grande capital. O jovem senador surgiu justamente com essa proposta de encurtar a relação entre os jovens para com a política. Passar a conhecer a política não como uma coisa falada por outros, mas como poder conhecer e poder atuar ativamente. Música 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 Música